N.T. Lomitzi, entendeu ou não entendeu? Você falou que ia me dar, ia ser um vucu-vucu bom Comecei me arrumar, limpinho MP3, pipou com o mundial Só que eu não imaginava, que você iria desmarcar em cima da hora Roladão botei pra casa, louco de tesão, mas fudo com sua bacana Vai querer evitar, mas vai ser tarde, não vou te culper, tu foi covarde Vamos mutuar, com as suas amigas, nas vou botar, você tá na vida Vai querer evitar, mas vai ser tarde, não vou te culper, tu foi covarde Vamos mutuar, com as suas amigas, nas vou botar, você tá na vida Vai querer evitar, mas vai ser tarde, não vou te culper, tu foi covarde Vou mutuar, com as suas amigas, nas vou botar, você tá na vida Vai querer evitar, mas vai ser tarde, não vou te culper, tu foi covarde Vou mutuar, com as suas amigas, nas vou botar, você tá na vida Só que eu não imaginava, que você iria desmarcar em cima da hora Roladão botei pra casa, louco de tesão, mas fudo com sua bacana Vai querer evitar, mas vai ser tarde, não vou te culper, tu foi covarde Vamos mutuar, com as suas amigas, nas vou botar, você tá na vida Vai querer evitar, mas vai ser tarde, não vou te culper, tu foi covarde Vou mutuar, com as suas amigas, nas vou botar, você tá na vida Vai querer evitar, mas vai ser tarde, não vou te culper, tu foi covarde Vou mutuar, com as suas amigas, nas vou botar, você tá na vida Vai querer evitar, mas vai ser tarde, não vou te culper, tu foi covarde Vou mutuar, com as suas amigas, nas vou botar, você tá na vida NT Logite, entendeu ou não entendeu?